Portavoz Centro Integrado Gestão Crise Rui Maria de Arouso Atoliracné durante a conferência da imprensa Nebihalau e a sala Situação Centro Convenções de Lí Domingo Né. Rui Arouso Atete e Macir Nebe Toma Fuma no Remotua Vulnerável Liu Atucona Covid-19. Tambane Nihusuba Emo Roto Atuconciente Rodipara Fuma no Remotua. Evidência ira mundo toma catudo catac MNB fumador no remotuador ira tendência botliu atutama ira categoria caso grave no crítico ou enrira detetado moras Covid-19. Caso grave significa sei dada is sussar, não precisa oxigênio. Caso crítico significa dada is ladíac, não precisa máquina que a ventilador roditulo nia dada is. Acontece idanei com fumador no remotuador sira, tamba irritação rússi tabaco no álcool provoca resposta inflamação nebe macas liu ira pulmão, o enrira retentando infecção rússi moras Covid-19, compara o ema nebe la fuma que la remotua. E tal o apelo ba ema ideida que nini consciência. Se a cara catutama ira condição grave ou crítico, então na fatin fumaba, na fatin remotua na fatin remotua, na fatin remotua, na fatin remotua, na fatin remotua, na fatin remotua. O sinúmero não é em uma nem o aluno restringida, mas sem resultado deste laboratório. Octaviano Gomes, Jacinto Fuga, Zémen.